Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, eu sou o doutor André Zucchini, sou cirurgião dentista e você já conhece, neste canal nós vamos falar sobre odontologia, mas de uma forma fácil, simples e descomplicada. Aqui nós vamos falar a linguagem dos nossos pacientes. Eu procuro não utilizar terminologias para que o entendimento, para que a mensagem chegue com maior clareza para todos vocês, ok? E só lembrando pessoal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca a oportunidade. Clique aqui no botão abaixo, se inscreva no canal, se no final do vídeo você gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Nós estamos aqui numa campanha para atingir 1 milhão de inscritos e eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? O tema do vídeo de hoje é um tema super legal, nós vamos falar as 9 principais dicas, as 9 maiores e melhores principais dicas para quem utiliza prótese. Então se você quiser ficar ligadinho nessas dicas, fica até o final do vídeo. Mas antes, vamos para a nossa vinheta. Muito bom pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós vamos dar essas dicas, eu reuni nesse vídeo as 9 maiores dicas para quem utiliza prótese. E eu tenho certeza absoluta que muito dessas dicas você não sabe ou seu dentista nunca falou para você. Mas aqui nesse canal nós vamos abrir o jogo e vamos explicar tintim por tintim todas as dicas e o que você deve fazer caso você utilize prótese. Vamos lá, a dica número 1. Evite dormir com prótese folgada. Por que pessoal? O risco de se asfixiar, se você tem uma prótese e essa tua prótese está folgada, procure não dormir com a prótese. Porque o risco de asfixia, você acabar deglutindo, engolindo essa prótese, ela é muito grande. Então eu sempre recomendo para os meus pacientes, se a prótese é nova, se ela estiver bem adaptada, não tem problema algum dormir com a prótese. Agora se sua prótese já é mais antiga, ou ela está com um pouquinho de folga, ela está caindo, o risco de se asfixiar é muito grande. E por esse motivo eu recomendo não dormir nesses casos com a prótese. Dica número 2. Prótese pode machucar, tá pessoal? Isso é muito comum, a prótese ela acabar incomodando. Mas dores ou machucando intermitentemente, ou seja, está doendo por vários dias, ou por várias semanas, ou até mesmo por vários meses, isso é errado. Então se sua prótese ela está te machucando, se você está sentindo muita dor, a recomendação é, volte para o profissional que fez a tua prótese e peça um ajuste. Às vezes um pequeno ajuste, um polimento, ou até mesmo uma adaptação resolve o seu problema. Então é uma dica muito importante, muitos pacientes se queixam e me mandam mensagens aqui no YouTube dizendo que a prótese está machucando. Nesses casos, eu recomendo que você volte ao seu dentista, ajustar ou cortar o que é preciso, tá bom? Somente ele vai saber onde fazer a adaptação. Eu recomendo que o paciente não mexa na prótese, porque muitas vezes o paciente ele pode, por conta própria, tentar fazer algum ajuste e acabar quebrando, ou até mesmo danificando a prótese permanentemente. Dica número 3. Evite derrubar a sua prótese. Evite dar queda na prótese. É muito comum chegar no consultório paciente que utiliza a PPR, também chamado de ROT ou BRID, chegar com a prótese torcida ou amassada. Isso ocorre por conta de quedas, pessoal. Então você tem que evitar, principalmente quando for escovar, tomar bastante cuidado ao manipular a tua prótese. Porque se ela for de metal e ela cair de uma altura considerável, ela pode amassar e não encaixar mais novamente. Ou se ela for feita de resina acrílica, ela pode se partir e quebrar. Então evite derrubar a tua prótese. Essa é uma dica muito importante e que acontece muito, principalmente quando o paciente vai higienizar a sua prótese. Dica número 4. Todas as próteses devem ser utilizadas por, no máximo, de 4 a 5 anos. É totalmente errado pacientes que utilizam prótese mais do que isso. Eu já peguei casos aqui de pacientes que utilizam prótese há 15, 20, 30 anos. Isso pode causar um prejuízo muito maior ou até mesmo uma aceleração de uma reabsorção óssea no paciente. Pode, inclusive, até causar lesões para o resto da vida. Então a dica especial é troque a sua prótese a cada 4 ou 5 anos. Dica número 5. Se você achou caro, fez uma avaliação no seu dentista e achou caro, procure um outro profissional. E de preferência, pessoal, profissionais que você tem referência. Porque nem sempre preço é sinal de qualidade, tá bom? Então existe caso que você pega um profissional que cobra muito caro achando que tem uma grande qualidade e às vezes o contrário também é verdadeiro. Às vezes você pega um profissional que cobra um valor um pouco mais abaixo do mercado e tem grandes referências e tem grande qualidade no seu trabalho. O importante é saber equilibrar preço e qualidade. Então, de preferência, procure avaliações nas redes sociais, procure o que o pessoal está falando no Google ou até mesmo indicação de outros pacientes. Isso é muito importante, tá? Pra você decidir com quem você vai fazer a tua prótese. Dica número 6. Pessoal, prótese ela não folgar, tá? É mito às vezes o paciente achar que a prótese está folgada. Na verdade, o que pode acontecer é você estar perdendo mucosa, a tua mucosa está diminuindo, ou você tendo uma reabsorção óssea, o seu osso também está diminuindo, e por conta disso pode ocasionar alguma folga na tua prótese. Uma outra coisa que também pode acontecer uma folga na prótese é quando o paciente perde muito peso, ele emagrece muito. E isso pode também ajudar e favorecer nessa desadaptação da sua prótese, nessa folga da prótese. A dica é, aconteceu? Volte no teu dentista, veja se ele consegue adaptar tua prótese. Se for caso de prótese de metal, às vezes prótese flexível, ainda talvez é possível fazer um ajuste. Dica número 7. Pessoal, prótese não faz milagre. Preciso dizer aqui para os pacientes que chegam com muita expectativa no consultório, achando que vai reabilitar e vai ter os seus dentes naturais como antes, ou que não vai ter incômodo durante o uso da prótese. Prótese não faz milagre, tá? Principalmente quem nunca utilizou prótese ou está trocando a sua prótese, é muito importante saber que você vai ter que, obrigatoriamente, passar por um período de adaptação. O paciente sempre quando troca prótese ou coloca uma prótese nova, ele sempre vai achar estranho aquele objeto dentro da boca. Ainda mais na boca, que é tão sensível. Qualquer pequena coisa, qualquer pequena mudança na boca, para a gente já parece que é uma coisa monstruosa. Então assim, pessoal, perder os dentes, infelizmente você vai ter que se contentar com uma prótese, ou então até mesmo, para quem tem condição, um implante. Mas voltar a ter o que era antes dos seus dentes, isso é praticamente impossível. Você precisa estar muito ciente que o dentista e juntamente com o protético vai fazer o melhor trabalho possível para se aproximar da perfeição, mas igual, ou voltar a ter o sorriso, ou até mesmo a mastigação que você tinha, é praticamente impossível. Dica número 8. Nunca coloque a sua prótese em água sanitária pura. A maneira correta de guardar a tua prótese é diluindo uma colher de água sanitária num copo de água. Nunca coloque em água sanitária pura. Principalmente os pacientes que utilizam prótese de metal, se você colocar a tua prótese em água sanitária pura, a tua prótese vai escurecer, vai haver uma reação química no metal e essa prótese vai escurecer. Então sempre a dica é coloque um copo d'água e dilua uma colher de sopa de água sanitária. Porque além de proteger e manter a sua prótese hidratada, também vai ajudar a matar fungos e bactérias presentes na base da tua prótese. Chegamos na última dica. Dica número 9. Gel fixadores ou pó fixadores como corega, fixodente, eles foram criados, pessoal, pra se utilizar. Mito é essa história de falar que corega ou esses gel fixadores, eles causam câncer ou pode causar algum tipo de lesão. São produtos testados e produtos aprovados. Então caso você precise utilizar, se sua prótese está folgada ou no começo a tua prótese ela não está bem adaptada, é muito importante você fazer uso desses tipos de gel ou de pó fixador. eles são totalmente seguros. Bom pessoal, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das nossas 9 super dicas. Se foi importante pra você, eu peço que você deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Toda quinta-feira nós temos vídeo novo no canal a partir das 19 horas. Tá bom? Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo.